Estamos de volta com o argumento, agora vamos conversar com o presidente da companhia DOCAS do Pará, o ex-deputado Pacifal Ponte. Pacifal, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Acaba de assumir a presidência da CDP diante de um grave problema no principal porto do norte do país, que é o porto de Vila do Conte, e que é o grande filé da CDP. Isso não deve ter sido muito fácil ter que lidar com todo esse problema. Agora, esclareça, qual a culpa da CDP nesse episódio? É culpa da CDP nenhuma. A CDP, a autoridade portuária, ela tem um porto que oferece os serviços desse porto aos agentes marítimos, aos armadores, para portarem seus navios, embarcarem ou desembarcarem as suas cargas. A CDP não é uma operadora de navio, a CDP não é uma operadora portuária, não é uma agência marítima, é uma autoridade portuária. Então, a culpa da CDP nesse acidente é nenhuma. A culpa vai estar sendo apurada pela polícia, através de um inquérito policial que está em andamento, dentro daquelas autoridades do navio, o comandante e seus tripulantes. Se houve culpa, porque muitas vezes não houve culpa também da tripulação, mas se houve culpa é da tripulação. Bem, as consequências atingiram uma população bastante grande, três praias daquela região, toda uma população ribeirinha e assim por diante. Até hoje já se passaram alguns dias e a coisa não se resolveu e agora está instalado que o problema é no porto. Dos oito berços do porto de Vila do Conde, um está impedido com o navio naufragado. Quais as providências daqui para frente? Nós temos oito berços, são quatro pias com oito berços em Vila do Conde, como você já disse, é o maior porto do arco norte do Brasil, é Vila do Conde. E um berço apenas é que está impedido para a atracação. E essa providência, inclusive, antes da SEMAS tomar, antes da Marinha tomar, a CDP tomou como parte do plano de emergência. No momento em que ocorre um problema em um berço, imediatamente a CDP interdita aquele berço. Então o berço foi interditado. Posteriormente, no mesmo dia, a própria Marinha do Brasil interditou o berço, que é o berço interior, é o 302 do PIR 300. E no outro dia a SEMAS interditou. Essa interdição desse berço é obrigatória, evidentemente há um navio naufragado lá, há operações de salvatagem acontecendo lá. Então o berço tem que estar interditado e só vai poder ser liberado no momento em que a situação for resolvida. Todavia, os outros berços, aliás, é o PIR que está interditado. O PIR 300, tanto o berço interno como o externo, estão interditados. Então nós estamos operando com mais três PIRs, na verdade. Agora, presidente, mesmo com os oito berços, com os quatro PIRs e assim por diante, há filas de navios em muitos dias da semana para atracar. Sem um desses berços, creio eu que o prejuízo está sendo muito grande. Com certeza, isso é o que nós chamamos de lucro cessante da CBP. E nós estamos ouvindo falar, estamos lendo que a solução desse problema, quer dizer, puxar esse navio lá de baixo, limpar toda a área de óleo, de carcaça, de boi e assim por diante, vai demandar quatro meses, é isso? Correto. A empresa de salvatagem, que é a Mamuet Salvage, que aliás, é uma das maiores e melhores do mundo, a referência que a gente sempre faz dessa empresa, é que foi ela que participou do resgate do Costa Concórdia, aquele transatlântico que naufragou na costa da Itália, e também do resgate do submarino Kursk, que afundou no mar de Barents, aquele submarino russo. Foi essa empresa que está em Barcarina fazendo a salvatagem do AIDAR, participou dessas duas salvatagens de várias outras. E ela nos deu, já no terceiro dia em que ela estava aqui, que fez todo o prognóstico e diagnóstico da situação, ela disse que ali é no mínimo quatro meses para que tudo retorne à normalidade, porque é uma operação num porto. Essa é a peculiaridade do naufrágio do AIDAR. Ele naufragou num porto, em um berço e, principalmente, numa área muito populosa. Quer dizer, é preciso muito cuidado. Tem gente que fala, ah, mas está demorando, é uma operação que está demorando muito. Vai demorar quatro meses. Esteja o porto de Vila do Conde fechado, esteja o porto de Vila do Conde aberto. Essa operação, segundo os expertos no assunto, que é a empresa de salvatagem, demora quatro meses. Quatro meses, em quatro meses, o navio não estaria mais lá e todos os efeitos e consequências do naufrágio estariam absolutamente mitigados. Quem banca esse prejuízo todo? A seguradora, a empresa importadora? Como é que você chama? O responsável, você me perguntou no início, quem são os culpados. Ninguém sabe quem são os culpados até agora. Com certeza a CDP não é. Até porque a empresa importadora, ela terceiriza, ela parece que aluga um navio. Esses serviços, eles são muito departamentalizados. O serviço marítimo, o marco regulatório dos portos, não é só no Brasil, a lei dos portos brasileira. Ela foi copiada, ela houve adaptações da lei dos portos norte-americanos, da lei dos portos europeus. Então, os serviços de portos é muito departamentalizado. Por exemplo, a agência marítima, o que é a agência marítima? É o despachante do navio. É aquele que vai na Receita Federal, carimbar a carga, é aquele que vai na Anvisa, é que vai na Superintendência de Agricultura. Isso está tudo dentro do porto. O dono do navio, que é o armador, é o que é o responsável objetivo por tudo isso. A conta, quem tem que pagar é ele. É o dono do navio. Pela legislação brasileira e pela legislação internacional, o dono do navio, que é o armador, é o responsável pecuniário por tudo aquilo que ocorrer com o navio. Existia um seguro na operação? Sim, sim. Como são coisas muito caras, o preço de um navio é alto, o preço de uma salvatagem é alto. Inclusive, neste naufrágio do Aydar há uma peculiaridade. O preço da salvatagem é mais caro que o preço do navio. Porque esses navios, como são navios antigos, adaptados, em termos, são navios baratos. Um navio desse, por exemplo, custa 7 milhões de dólares. Você compra aí num cemitério de navio, isso é uma coisa que tem que ser observada e prevenida daqui para frente. Esses armadores que têm, esses navios boiadeiros, eles compram esses navios em cemitério de navio. São navios de contêineres que foram abandonados, porque já venceu o prazo de navegação deles. Trocam o motor, naturalmente. Trocam o motor, trocam o modelo do navio. Isso é um problema, porque os navios de contêineres são navios de boca estreita, porque precisam se deslocar mais rápido. Aí o que esses armadores que adaptam, esses navios fazem? Eles simplesmente fazem andares no navio. Fazem decks para receber os moitos. E com carga viva, que fica se mexendo. Com carga viva. Então, o centro de gravidade do navio fica muito delicado. Por isso que eu acho, e eu, pai, isso é uma opinião minha, particular minha, o problema ali foi manejo de carga e lastro. Bem, presidente, logo mais nós vamos voltar ao uso do porto de Vila do Conde para continuar sendo operado com carga viva e coisa parecida, ou o surgimento de um novo porto. Ele pergunta o seguinte, hoje houve uma manifestação dos moradores daquela região em frente ao escritório da CDP em Barca Arena. Eles reivindicam uma celeridade da questão e uma celeridade num pagamento de uma bolsa, alguma coisa, durante esse período em que aquela região está afetada. Hoje houve uma reunião de Assembleia Geral na CDP, inclusive com a presença do ministro dos pontos. E o que ficou decidido disso? O que ficou decidido nesta reunião é que nós, a CDP, foi autorizada pelo CONSAD, essa reunião foi reunião do Conselho de Administração da CDP. A estrutura da CDP existe uma diretoria, da qual eu sou o presidente, sou o diretor-presidente desta diretoria da CDP, e existe acima desta diretoria o Conselho de Administração da empresa, que é o CONSAD. E essa reunião do CONSAD autorizou a CDP a fazer esse pagamento de um subsídio de um salário mínimo por família atingida. Já há o cadastro? Ainda não. Esse cadastro, estas famílias que deverão receber esse pagamento, serão fornecidas à CDP pelo Ministério Público Federal. Porque, inclusive, o Ministério Público Federal, numa ação cautelar, que entrou contra a CDP, contra a operadora portuária e contra a dona da carga, que é a Minerva Foods, ele lista essas famílias prejudicadas, que são cerca de 150 a 157 famílias, que receberiam esse valor. E, evidentemente, isso pode aumentar. Porque no momento em que você publica um subsídio desse, a coisa tende a se tornar, se não for contido pelo Ministério Público Federal, isso não tem fim. E, por falar do Ministério Público Federal, ele solicitou à Justiça o bloqueio total do Porto de Vila do Corpo. Exato. Não houve uma decisão judicial. Ainda não. Em função disso, o Porto continuou operando, normalmente, operou hoje, normalmente, tá. E qual é a expectativa em torno disso? Se, de repente, a Justiça acata essa solicitação do Ministério Público, o prejuízo é da ordem de quanto, presidente? O prejuízo da CDP é de 80% da receita da CDP. Eu coloco, inclusive, os nossos... O Porto de Vila do Conde representa 80% da receita? 80% da receita da CDP. É isso que representa o Porto de Vila do Conde para a Companhia Docas do Pará. Os outros portos da Companhia Docas de Pará, Miramar, Belém, Santarém, Altamira, Itaituba, 20% da receita. Vila do Conde, 80% da receita. A Vila do Conde movimenta no Pará, por ano, 4 bilhões de reais. Então, nós esperamos que a Justiça Federal, embora nós estejamos preparados para atender todas as outras reivindicações que o Ministério Público fez na sua ação, não decrete o fechamento do Porto de Vila do Conde, porque se o Porto de Vila do Conde fechar, inclusive, a CDP não tem condições de atender as outras reivindicações. A CDP não terá condições, talvez, de pagar a sua folha de pagamento. E até a operação de salvatagem ficaria prejudicada? Prejudicada, até porque a CDP, até o momento, está tendo cerca de 200 mil a 300 mil por dia de despesa com essa salvatagem. Porque como os atores que devem aportar esses pagamentos para a salvatagem não estão no Brasil, um está no Líbano, outro está em Paris, outro está em Nova Iorque, outro está em Londres, porque é um clube de seguradoras. Como as operações são caras, não é uma só seguradora, são várias seguradoras. Uma segura o casco do navio, outra segura a máquina do navio, outra segura o óleo, outra segura a carga. Então, quando surge uma despesa, todos têm que aportar na proporção daquilo que segurou. E a CDP não pode esperar isso. Então, nós estamos aportando na frente e vamos ser ressarcidos. Por isso, a operação está andando. Se não fosse isso, a operação levaria um ano. É quatro meses, porque a CDP está adiantando os valores da salvatagem. Presidente, como é que ficará daqui para frente essa exportação de boi vivo? Ela já está configurada na economia do Pará. O Pará tem um rebanho de 22 milhões de cabeças de gato e 4,5 milhões por ano precisam ser virar filé. Exatamente. Então, virar carne. Virar carne para consumo. Bem, o porto de Vila do Conde hoje é o maior exportador de boi vivo do mundo. Sim, o maior exportador de boi vivo, na verdade, não é a Virar do Conde, é a Austrália. A Austrália? O Brasil é o terceiro, na verdade. A Austrália é o primeiro, o segundo é o Canadá e o terceiro é o Brasil. Então, isso cala um pouco aqueles que dizem que isso é uma operação de terceiro mundo, né? Se tem a Austrália e o Canadá na jogada. Não, a Austrália e o Canadá. O Canadá, que é um país tido como um dos países modelos e ecologicamente corretos. A pergunta é o seguinte, por que não existe um porto específico para esse tipo de carga? É uma carga um pouco diferente, por todos esses detalhes. O tipo de navio, são navios antigos, a carga é complicada, não é nada muito fácil. E, de repente, acontecendo um episódio como esse, nós já vimos o grau de prejuízo que causa, né? Por que não existe um porto específico para boi vivo, considerando essa operação tão importante na economia do Estado? Isso seria algo a se discutir com o próprio Estado, por exemplo. A Companhia Docas do Pará não tem condições de investir para fazer um porto específico para isso. Até mesmo a política do governo federal para a questão de portos no Brasil está saindo do investimento público e indo para o investimento privado. Inclusive, o primeiro arrendamento privado, segundo o que nos informa a Secretaria Especial de Portos, vai ser agora, no final de outubro, exatamente uma área em Vila do Conde. Então, a CDP não tem condições de, a CDP, construir um porto especificamente para a carga viva. Mas, como você acabou de dizer, é algo que já tem uma grande influência na economia do Estado. Ano passado, foram cerca de 500 mil cabeças que foram exportadas por Vila do Conde. Esse ano vai haver um decréscimo, porque nós vamos perder daqui para o final do ano, com esse acidente que ocorreu em Vila do Conde, a exportação de cerca de 200 mil cabeças que já estão indo para o Maranhão, para ser exportada através do porto do Itaqui. Isso aumenta o custo do frete para o exportador, mas ele não tem outra maneira de romper os contratos. E não dá para segurar, não dá para segurar também o boi, aguarda aí, vamos esperar. Não tem jeito, até porque eles têm contratos. Por exemplo, esses 5 mil, tinham um contrato com a Venezuela e a Venezuela quer receber. E eles têm contratos imediatos com cerca de mais de 60 mil cabeças. E passaram a embarcar por Itaqui, no Maranhão? Então, vão embarcar por Itaqui. Eu tenho informação da Superintendência de Agricultura, que é quem autoriza, que diz que está tudo ok com a carga, a Anvisa também, de que eles já estão providenciando na Secretaria a saída desse gado do Pará, que já está contratado para exportação para fazer através do Itaqui. É o risco que nós corremos, há toda uma discussão de gente que não quer a exportação do gado em pé, por uma série de razões, defensores de animais, os navios não são próprios, os animais sofrem. Há toda uma discussão em torno disso. Mas nós não podemos deixar de ter a discussão econômica. O que isso significa para a economia do Estado? Nós temos um gado produzido, nós somos um grande rebanho, 22 milhões de cabeças, nós não queremos isso para enfeitar fazendas. O gado é uma economia, se transformou numa commodity nesse aspecto. Então, a discussão tem que passar por aí. Nós vamos perder essa exportação? Porque se de repente a logística mudar para o Maranhão, o Estado do Pará perdeu esta característica de ser um grande exportador de boi em pé, e é também um grande exportador de carne, através dos seus frigoríficos, mas nós vamos perder isso. Presidente, o poder público não teria uma forma, junto com a iniciativa privada, que toca esse tipo de atividade, de criar um porto privado para que eles cuidem disso? Eu tratei disso com o exportador, com a Minerva Foods, que era dona dessa carga de 5 mil cabeças, e que exporta praticamente 90% desse gado em pé que está saindo do Brasil através do Pará. Minerva Foods é a maior exportadora de gado em pé do Brasil, e a segunda exportadora de carne do Brasil, depois da Friboi, é a Minerva Foods. E eu tratei isso com eles, a semana passada tratando desta situação, eles querendo uma solução para a exportação. Eu disse que eu não tinha como dar essa solução imediatamente, porque o único porto nosso, da CDP, que reúne as condições de exportar o gado em pé, é realmente Vila do Conde. E coloquei isso aí, olha, vocês abrem os olhos, vocês precisam de um porto de vocês. Porque, inclusive, se vocês alfandegarem esse porto, podem exportar outro tipo de carga, não só o boi vivo. E o vice-presidente da Minerva Foods ficou de pensar e discutir isso com a sua diretoria, mas realmente deveria caminhar para isso. O Estado do Pará, seja através da iniciativa privada ou através do próprio Estado, ou através de um porto público estadual, desenvolver uma logística específica para ter um porto específico de gado em pé. Presidente, foi bastante anunciado o leilão de arrendamento de vários portos no Pará, começaria pelo Pará e por Santos. Agora saiu a notícia de que no dia 26 ocorrerá a primeira licitação, porém só do porto de Vila do Conde. O que aconteceu com o porto de Belém, de Miramá, do Oteiro, de Santarém? O que aconteceu com isso? Na verdade, Bonau, esses outros portos estão todos aprovados para serem citadas áreas nesses portos. É preciso que se esclareça que não é a venda do porto para a iniciativa privada. E nem o porto na totalidade. São algumas áreas dentro do porto. Para a iniciativa privada explorar. Por que isso? Como já acontece em Barca Arena com várias empresas. Sim, exato. Só que estão todas, por exemplo, as empresas que estão hoje em Barca Arena, são operadoras dentro de um porto público. Nesse caso, esse arrendamento que será proposto dia 26, é uma área que pertence à CDP, mas que aquele que vencer o processo iniciatório vai ter que construir o porto. Ele não vai ter pia. É diferente, por exemplo, dos aeroportos. Quem comprou Guarulhos só fez ampliar. Já recebeu a estrutura montada. Já recebeu uma estrutura pronta com o avião pousando e avião... Aqui vai ser só um terreno. Ele vai ter que cortar o mato, ele vai ter que fazer tudo do zero. O investimento todo. Investimentos aí, por exemplo, nesse caso de Vila do Conde, é investimento de um bilhão de reais. Todos os portos que estão prontos para licitar no Pará, daria um investimento de cerca de três bilhões. Então, o primeiro vai ser esse de Vila do Conde, não quer dizer que os outros não venham atrás. Todos serão, com certeza. Porque o Arco Norte cresce por ano 10%. Hoje nós não temos, se um navio, por exemplo, quiser aportar em Vila do Conde, fazer um novo trajeto por Vila do Conde, ele tem que esperar seis meses. Porque todos os nossos berços estão ocupados durante o ano inteiro. A programação é feita anualmente. Se nós dobrarmos os portos do Pará, nós teremos carga e trânsito suficiente para isso. Daí porque o governo federal resolveu arrendar áreas em Belém, áreas em Vila do Conde, áreas em Santarém. O ponto de Santarém, por exemplo, precisa ser duplicado. Nós temos só um PIA lá com dois berços. Precisaríamos duplicar investimento aí de 300 a 400 milhões. A companhia DOCAS do Pará não tem recurso para isso. O governo federal não tem recurso para investir. está chamando a iniciativa privada para fazer mais um PIA lá. E são portos convidativos. Vai ter comprador para todas as áreas porque há mercado. Presidente, o porto de Miramar, que recebe todo o combustível do Estado, me parece, ou só da Grande Belém, é do Estado? O Estado inteiro, praticamente, o que vem por água. É um porto que já tem mais de 40 anos, já está no centro da cidade, cercado de conjuntos habitacionais. Deus nos livre, não aconteça um episódio como nós jamais poderíamos imaginar que 5 mil bois iriam morrer ali no porto de Vila do Conde. Agora, é um risco muito grande, não? É fato. É fato. Miramar é uma bomba controlada. É uma bomba controlada. E aí, no século passado, Belém já tem um histórico sobre isso. Por que não tomar providência antes? Não tem nenhum projeto, não tem nenhum pensamento a respeito disso? Por que não levar logo esse porto para próximo de Vila do Conde, onde há toda a operação e modernizar a coisa? É um pensamento que se discute, mas não há, de fato, digamos, na Companhia de Docas e nem na Secretaria Especial de Portos, essa política estratégica já voltada para isso. Quer dizer, para isso, teria que fechar Miramar e fazer um outro porto com as mesmas características de Miramar, porque é um porto que opera muito bem Miramar, é um porto totalmente organizado e com a vantagem de nós termos ali grandes companhias multinacionais, na verdade. Então, realmente, é muito bem administrado Miramar. Mas aí, teria que ser uma política de fechamento, mas oferecendo essa outra área que não há estrategicamente ainda na Companhia de Docas e do Porto. Como não existe essa estratégia, no entanto, existe uma estratégia de licitar novas áreas em Miramar. Sim. Essa é a estratégia da... E não é uma incoerência, presidente? A CEP de licitar mais áreas em Miramar, porque é altamente rentável. Por que é altamente rentável? Sem dúvida. Mas o risco para a cidade, isso não é levado em consideração? Se há esse risco alto, até hoje não foi levado em consideração. O que Miramar diz, o que as empresas que operam lá, é que há uma garantia de segurança por uma série de prevenções que são tomadas. Isso convence a autoridade portuária de que, digamos, não seja prioridade tirar Miramar dali, que seria um investimento muito alto. E, de repente, as empresas que operam Miramar, se, digamos, nós tirarmos Miramar de operação, eles podem deslocar a base para outro estado até. Isso talvez não seja, evidentemente, logisticamente viável para eles, mas eles consideram isso. Então, é uma discussão muito delicada, realmente, procede tudo isso que eu estou colocando sob o ponto de vista de segurança. Realmente, ali tem milhões de litros de combustível estocado e gente morando em volta. Há vários portos desse tipo no Brasil e que não há essa estratégia de tirá-los do centro urbano. É uma discussão que é verdade. Todo mundo foge. A logística nacional foge desta discussão de tirar estes portos de centros urbanos. Presidente, o porto de Belém, que muita gente diz que já está terminando, que está nos finalmentes, hoje ele ocupa só uma área entre a Doca e o Vero Rio. O que fazer com os demais armazéns que estão meio abandonados lá? Por que não dá uma providência, não repassar para o estado, para a prefeitura, para um aproveitamento, tipo a Estação das Docas? A Estação das Docas continua alocada para o estado. Sim. O estado paga um aluguel. Paga um aluguel. Está em dia isso? Não. Não? Não, não está em dia. Mas administrado, evidentemente que a CDP não tomaria uma providência de querer despejar o estado dali. A mesma coisa, por exemplo, o terminal hidroviário. O terminal hidroviário de Belém, que o governo do estado construiu, na verdade, fez parte do contrato da Estação das Docas. Para a companhia de docas do Pará ceder os galpões que o estado fez para ser a Estação das Docas, o estado se comprometeu a pagar um aluguel mensal à companhia de docas e a construir o terminal hidroviário de Belém. E foi feito um acordo com o estado, quando este terminal estava sendo construído, e que o próprio estado operaria. Mas há realmente uma dívida dos dois equipamentos. Das duas locações. E os demais armazéns, que estão totalmente ociosos e abandonados, numa área extremamente interessante para a cidade? Esses outros armazéns poderiam e podem ser destinados à mesma equipagem. Poderia ser um shopping, um complexo portuário, como é a Estação das Docas. O que ocorre é que já se fez essa tentativa, inclusive, mas não houve interesse. E nós estamos preparando para novamente lançar esses editais, que seria da forma de proposta de manifestação de interesse. Tanto as áreas desses armazéns, como a área do outro lado. Mas interesse do poder público ou a iniciativa privada teria vez? Poder público e iniciativa privada. Iniciativa privada pode fazer a sua proposta. E não é só aquela área dos armazéns. É a área dos armazéns, que é a área mais... Nobre, porque é a beira do rio, sim. A beira da Bahia. E a outra área aqui do outro lado, que vem desde ali da esquina... Do antigo colarinho branco. Exato. Do antigo colarinho branco. É uma área grande, nobre. Uma área enorme. Até a praça, a primeira praça, que aqui... Essa licitação vai ser para a venda ou locação dessa área? Não. A proposta de manifestação de interesse, o que é? O Estado, o município ou um empresário privado propõe... Olha, aqui eu quero essa área para fazer um complexo hoteleiro, com shopping, com estacionamento. E eu pago para a CDP tanto por mês. Ou eu pago para a CDP tanto e tenho a concessão de trabalhar aqui por 50 anos. Isso vai depender da modelagem que o interessado der. E a CDP vai apreciar, através de uma comissão, o que seria mais interessante para ela. Nós queremos ver se conseguimos fazer isso até janeiro ou fevereiro. Essa área daqui antes, que é um processo menos complicado para a CDP... Que são os armazéns. E... não, a área daqui. Ah, sim, a retroportuária. Exato. A área que seria a área não portuária. E esse outro que são os armazéns ainda está gravado como área portuária. Nós temos que desagravar, esse processo já está sendo feito. E depois de desagravar, nós vamos lançar a proposta de manifestação de interesse. Eu acho que essa aí, inclusive... Se bem que nós estamos em uma crise no país e os investimentos aí precisam ser altos. Mas, creio eu, que realmente é uma das últimas áreas de Belém que são extremamente convidativas. Presidente, depois desses dias de crise, parece que a coisa agora tende a acalmar, pelo menos está tudo equacionado, aguardando o tempo. O tempo é necessário para que seja tomado todas as providências, não é isso? Exatamente. Nós precisamos, evidentemente, exercer... Todos nós estamos com pressa. Às vezes as pessoas me dizem, ah, mas isso está muito devagar. Rapaz, não tem ninguém que tenha mais pressa do que eu para resolver isso. Todavia, nós não podemos atropelar os procedimentos. Os procedimentos têm que ser todos tomados com absoluta segurança, Ou, no processo de salvatagem, pode acontecer um desastre pior do que o próprio naufrágio do navio. Bem, e para deixar claro, a indenização de um salário mínimo por família daquela região, O cadastro será fornecido pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal. É o Ministério Público Federal que já, inclusive, nesta ação que entrou, já listou algumas famílias. E ele mesmo disse que poderá excluir ou incluir famílias. Então, ficou a cargo do Ministério Público Federal fornecer para a Justiça, para a CDP, Quem são as famílias que receberão esses subsídios. Presidente Passos Alponte, muito obrigado por essa entrevista. Volte sempre, que são assuntos pautantes. Muito obrigado, Bona, para você. E estamos às ordens. Sempre que quiser conversar, nós vamos voltar aqui. Ok, obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. Tchau.